Eu vou fazer o silencinho, primeiro que o menino falou que tinha que fazer um silencinho antes de bater a palma. Gente, esse é o Cairo e ele vai bater a palma. Cairo, vem bater a palma. Tem que fazer o silencinho assim, senhor? Tá bom. Eu ia te fazer uma outra pergunta. A gente faz enquanto grava. Ó, aqui. Então vamos falar alguma coisa, só pra ver. Ah, essa com certeza é uma mensagem no Facebook aparecendo, porque eu esqueci de desligar o áudio. Então eu posso só bater a palma assim? Pode fazer assim. É muito esforço você tá sentado. Ah, pode ser diferente? Pode. Vogue? Você ficou muito tempo com a mão, tem que ser sentado. Isso. Não precisa ter tanta força nessa palma. Não, eu acho que eu vou ter que fazer um outro silencinho pra sonhar. Acabou. Vamos tá sincronizando. Um, dois, três e silencinho. Ah. Isso. Isso.